Cara, eu não merecia uma traição nessa, Juju, não merecia. O que aconteceu com você? Logo você, que é toda certinha, toda bonitinha. O que deu em você pra atacar o Rodrigo desse jeito? Não sei, Juju, sei lá quem me deu. Na hora eu não consegui me controlar, foi mais forte do que eu, sabe? Pior é que agora eu tô com medo de atacar de novo, amiga. Olha, miguxa, a gente tem que dar um jeito nessa sua carência, tá? Porque desse jeito você não pode continuar assim. Ai, que raiva! Fora da área de novo, que saco! Cadê o Vitor? Ei, peraí, que que é isso, hein, Vitor? Você nem terminou comigo e já tá pegando outra, é? A história é essa! Meu bem, você acha que dá tempo de a gente fazer um lanchinho antes de começar o show? Acho que dá, quer dizer, eu tô sem fome. Serjão, eu tô te achando meio esquisito, você tá nervoso. Que carinha é essa? Tô, é... Sabe, Lizzy, eu tô há um tempão querendo falar uma coisa pra você. Eu cheguei até a ensaiar o que eu ia dizer, mas eu nunca consigo... Não, não, pode parar, pode parar, eu já entendi. Você tá querendo terminar comigo, não é? Eu sei, eu sei, eu sei que isso ia acontecer. Mas eu entendo, olha, eu entendo porque você é um homem jovem, bonito, o mulherio deve tá caindo em cima de você e... Eu sou uma mulher mais velha, né? Você aceita casar comigo, Lizzy? Você aceita casar comigo, Lizzy? Oi, mãe! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Eu preciso fazer alguma coisa pra sair dessa situação. Se não você ir agarrando, todo mundo vai que nem uma boca, né? O que que eu vou fazer? Rodrigo! 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 O que foi, Maricu? Vem cá! Vem cá! Peraí, calma! É o seguinte... Eu tenho uma proposta pra te fazer. Uma proposta? O que que é? Fala! Menino Bernardo! E aí, rapaz, como é que tá? E aí, Grão? Tá preparado pro show? E aí? Bicho, o repertório tá maravilhoso. O show vai ser lindo, a galera vai pirar. Sei de música que tá... Tá garantido. Eu quero saber agora da Cristiana. Como é que tá esse coraçãozinho aqui? Ah, o Grão, eu não paro de pensar nela, cara. É mesmo? Depois que eu descobri que ela... Que ela realmente era virgem, sabe? Que ela... Ela não tava mentindo pra mim, velho. Sim. Agora eu falo de boca cheia, o Grão. Eu... Caramba, ela é... Ela é mulher da minha vida, velho. Ah, bebê, tá bonita, ó. É sério, para, pô. Sei lá, não consigo parar de pensar na noite que a gente passou no escondidinho, sabe? Ela... Ela é linda, o Grão. Ela... Foi a primeira vez dela. Você tem uma noção? Foi... Foi comigo, velho. Foi comigo, cara. Eu tomei uma decisão muito séria. Fala. Eu vou terminar com a Bia. E vou fazer de tudo pra reconquistar a Cris, velho. Tchau. Apaga aqui. Ai, papai! Oi, Cris. E aí? Bora pro show? Já deve estar começando, hein? Vamos, eu só não quero demorar muito. Ai, mas é o seu pai que vai tocar. O que que foi? Tem prova amanhã, alguma coisa assim? Não, eu não tô com muito astral pra sair. Hum... Você andava tão esquisito ultimamente, hein? O que que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. O que que aconteceu? Eu não tô aguentando mais essa situação, eu preciso te falar uma coisa. O que foi? Fala. Eu e o Bernardo... Eu e o Bernardo... A gente transou. É. Melardo... Tchau. Tchau. Nhano... Obrigado.